Como fazer a introdução da redação perfeita para o Enem, para vestibular e para concurso público, porque a introdução de um texto dissertativo argumentativo tem um padrão que agrada a todos os corretores. Então fica neste vídeo porque eu vou te mostrar agora como fazer a redação perfeita, quais os itens da estrutura e tudo o que você precisa, mesmo que você não saiba nada do tema, eu te garanto que depois desta aula você vai conseguir fazer uma excelente introdução da sua redação. Oi, Redialus! Tudo bem? Eu sou a Shai, professora de língua portuguesa e redação aqui da Redação Online e eu sei que você muitas vezes diz que não sabe nem por onde começar a redação e este vídeo é para você. Já aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, ative a notificação e fica grudadinho aqui no Redação Online porque toda semana tem vídeo novo para vocês e toda terça coloca na sua agenda que tem uma live comigo especial. Assiste as últimas lives que já apareceram aqui no canal com todas as cinco competências da redação do Enem. Exatamente, nas últimas cinco semanas eu comentei com vocês todas as competências da redação do Enem, um material muito legal, muito bom para vocês, então dá uma olhadinha nas playlists aqui e assiste essas aulas ao vivo, assim como todos os outros conteúdos aqui do canal. E se você precisa melhorar a sua redação, a língua portuguesa, aqui embaixo tem a nossa plataforma de correção de redação, porque o Redação Online é a maior e a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. Então, olha aqui todos os nossos planos e pacotes de correção de redação para que você possa entender o que você erra, o que você acerta, seus pontos fortes, seus pontos fracos, antes de tudo, porque é muito importante a correção da redação. E a gente que está aqui agora falando sobre a introdução da redação, como que eu faço essa introdução da redação perfeita, né? Isso é tão importante. Dá uma olhadinha junto aqui comigo, porque primeiro a gente tem que entender que o parágrafo de introdução é esse que fica bem aqui no comecinho. E já que ele fica bem aqui no comecinho, é o nosso primeiro parágrafo, o que será que eu tenho para escrever nesse parágrafo que vai contextualizar, que vai ser o primeiro contato do meu corretor da redação com o meu texto? Ele tem que entender o tema, você vai precisar colocar o tema, a tese, posicionamento. É tanta coisa que você precisa colocar na introdução que muitas vezes fica confuso. Mas tem uma lógica e tem uma regra para você ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, a primeira questão é o checklist da introdução. Quais são os itens estruturais que não podem faltar na introdução? Primeiro de todos, e você precisa entender que no primeiro período, existe uma contextualização com o repertório sociocultural. Ou seja, quando você tem um tema, primeiro você começa contextualizando, demonstrando que aquele tema tem um recorte temporal, já aconteceu em outra época, já acontece há muito tempo, você assistiu a temática num filme, num livro, numa série, você leu num livro, no caso, assistiu em uma série, aconteceu algum caso no Brasil ou no mundo, de caráter muito expressivo que tem a ver com o tema. O ideal, o importante, é exatamente essa palavrinha, a contextualização. Ou seja, você mostra para o corretor que você já tem um conhecimento a respeito deste tema. E que você já sabe ou onde isso já aconteceu, ou até mesmo a legislação. Lembrando que a gente tem aqui, em relação à legislação, quatro pontos legislativos muito utilizados nas redações. Primeiro de tudo, a Constituição Federal, que garante todos os benefícios, todo o bem-estar, todas as garantias essenciais, saúde, moradia, educação, meio ambiente equilibrado. A nossa Constituição garante tudo isso. Quando a gente tem um tema, que é um tema de cidadania, um tema social, a gente sabe que essas garantias não são preservadas. Por isso, a Constituição combina muito. Eu gosto, tenho uma preferência pela Constituição na introdução, porque ela contextualiza mostrando que esse problema não deveria acontecer. Por isso que eu gosto tanto. Constituição, Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso são os que mais aparecem, porque são os temas também mais recorrentes. Mas você também pode usar a Filosofia e Sociologia Antiga, Aristóteles, Platão. Você pode usar teóricos, você pode usar John Locke, você pode usar Anna Arendt, você pode usar muitas teorias, Balma. Não importa. Uma não é melhor do que a outra. O importante é que tenha contextualização, tenha ligação junto ao tema. Isso é muito importante, porque precisa contextualizar um tema. Depois disso, o segundo período é composto por um elemento de coesão. Então, você tem que, depois do contexto, colocar um conectivo. Apresentação e problematização do tema. Então, aqui já tem dentro o seu posicionamento. Muito importante. Aqui, você não deixa dúvida de qual lado você toma a respeito do tema ou dizer efetivamente que aquele tema é um problema e precisa ser discutido. E depois, na terceira etapa, mais um elemento de coesão e mais um projeto de texto, que é onde você expõe um ou dois argumentos nos quais você vai defender no desenvolvimento. Então, sim, você contextualiza, você posiciona a sua tese e depois você traz os dois pontos de argumento. Isso é muito importante. Quando você sabe a estrutura, você, mesmo que não tenha tanto conhecimento sobre o tema, é mais fácil de olhar o tema, analisar, ir atrás do elemento que vai completar o que você precisa colocar. Porque você sabe as etapas. Isso torna um pouquinho mais fácil. Vamos a um exemplo aqui. Esse exemplo foi uma redação, tirado, retirado de uma redação que foi nota mil. Então, isso é muito importante para a gente prestar atenção primeiro em todos os elementos. Contextualização, problematização, projeto de texto e a coesão. Dá uma olhadinha aqui, que o começo eu vou pintar de verdinho, o que for de verdinho, o que for de azulzinho, fica mais fácil. Então, aqui, mas bem clarinho. O poeta modernista Oswald de Andrade relata em Erro de Português que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Com contextualização, um recorte da nossa colonização. Eu sempre falo para vocês que a chegada dos portugueses ao Brasil é um excelente repertório. Encaixa com muita coisa, tá? Tudo que a gente tem aqui, que o português chegou, devastou, tirou a cultura, vestiu do jeito que queria, falou mal da crença, falou mal da língua, tudo isso se encaixa. Depois, a gente vê que, paralelamente, então faz essa comparação, no Brasil atual, há manutenção de práticas prejudiciais não só aos civícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais como os pescadores. Lembrando que foi tema do Enem. Bom, volta para o elemento de coesão, co-efeito. Deixa eu pegar um rosinho aqui agora para a gente riscar para ficar mais bonitinho. Atuam como desafios para a valorização desse grupo, a educação deficiente acerca do tema e a ausência de desenvolvimento sustentável. Dois pontos de argumentação. Muito importante, porque são os pontos que serão debatidos depois no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, a gente tem uma progressão de texto que começa com o contexto, na parte 1, depois, a gente tem dois elementos aqui que precisam, gente, estar muito ligados. Por quê? Você tem que entender o significado desse conectivo, desse elemento de coesão, se for uma conjunção. Por quê? Porque faz total diferença você colocar o significado correto dentro da semântica. E a gente tem tese bem posicionada e argumentos que serão debatidos. Outro exemplo ainda para a gente, dá uma olhadinha nessa nossa outra redação aqui, também aluninha redação online, que traz para a gente. Na obra intitulada Brasil, país do futuro, Stefan Ziegler, autor austríaco, em sua visita ao Brasil, defende a ideia de que o país estava destinado a ser um dos mais importantes países do mundo no futuro. Contexto. No entanto, 30 anos depois, as previsões do autor ainda não se concretizaram e os desafios para o trabalho de cuidado realizado por mulheres são entraves para isso. Observa-se assim que isso ocorre, por quê? A negligência governamental e a permanência histórica impedem a resolução da questão. Continuamos com a mesma estrutura, recorte de contexto, então a gente tem o recorte do contexto, o posicionamento do tema e as duas abordagens que darão origem ao D1 e depois ao D2. Então isso é muito importante enquanto elemento aqui. A gente tem mais exemplos? A gente tem vários exemplos. Tem esse outro exemplo aqui também que foi da Indira Morgana que trouxe a Constituição Cidadã traz entre suas diretrizes legais a igualdade entre homens e mulheres nas diversas áreas, o que inclui a esfera laboral. No entanto, então a gente tem aqui uma diversão, a prática, a realidade brasileira tem sido diferente do que propõe a lei, sobretudo no que se refere aos desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado em grande parte realizado pelas mulheres. Logo, debater sobre os principais fatores relacionados à problemática, raiz cultural e negligência estatal é indispensável para a reversão do quadro atual. Muito bom vocês analisarem modelos como esse que a gente consegue ver redações que foram bem avaliadas para vocês entenderem que a progressão segue a mesma lógica, ou seja, existem os mesmos elementos dentro da produção. Bom, o que é muito importante para a gente, né? Contextualização com repertório sociocultural, então sempre utilizar um repertório sociocultural relevante, como uma citação, um fato histórico, referência literária, dados estatísticos, cuida só com os dados estatísticos, porque tanto você tem que colocar o dado correto quanto a fonte. Anote esse exemplo aqui, que bonitinho. A Constituição Federal, promulgada em 88, prevê para todos os cidadãos o direito, e aí você coloca esse direito aqui, que é o direito que foi retirado, ou o direito que está se falando na temática como defasado, e depois a área relacionada aqui com a... Risquei para vocês. A área relacionada com a temática. É uma maneira de começar. Depois, sempre entenda que haverá elemento de coesão. Então, olha só, apresenta o tema de forma direta e clara, isso aqui é posicionamento, e estabelecendo a problemática. Entretanto, na prática, essa garantia é deturpada, visto que, e aí você vai fazer a referência temática, ainda é uma realidade na sociedade nacional. Ou seja, está falando que aquilo não deveria acontecer, mas está acontecendo. Cuida com coesão, e apresentação, e posicionamento do tema, muito importante. E aí a gente tem o terceiro período, que também inclui a coesão, e o projeto de texto. Olha só, desse modo, tal cenário nefasto ocorre tanto pela negligência governamental, que é o argumento do desenvolvimento 1, como também devido à falta de debate. Aqui, negligência do Estado, falta de debate, você tem que ver se se encaixam para a temática que será pedida. Então, não esquece disso, lembrando que aqui a gente tem um exemplo. E, para você montar esse esquema, tem um macetezinho que vai te ajudar muito. Então, relembrando ali, seis linhas de introdução. Primeiro período, utilize um repertório sociocultural relevante, citação, fato histórico, referências literárias, ou dados estatísticos. Com o exemplo de a Constituição Federal, promulgado em 88, prevê que todos os cidadãos têm o direito a ele relacionado ao tema. Segundo período, apresenta o tema de forma direta e clara, e estremelece a problemática. Entretanto, na prática, essa garantia é deturpada, visto que, e aí você vai colocar o tema, ainda é uma realidade. E o terceiro período vai incluir os dois argumentos. Desse modo, tal cenário nefasto ocorre, tanto pela negligência governamental, como também a falta de debate. Gente, esse modelinho aqui, você consegue encaixar em quase todos os temas, principalmente se for um tema social, se for um tema que envolva cidadania, ou qualquer direito que não esteja sendo garantido. Então, aqui, gente, não tem como errar a introdução. Então, um modelinho excelente para vocês. Combinado? Entendido? Então, eu te espero aqui no canal toda semana com vídeo novo. Eu te espero na plataforma para que a gente possa corrigir essa redação. E também, toda terça aqui, às oito horas, no nosso aulão, com muito conteúdo ao vivo para você tirar dúvida comigo. Um beijo e até a próxima.